Música Joga fora no lixo, joga fora no lixo, joga fora no lixo E, ixi, já começou a aula e eu me empolguei aqui Que vergonha! Lembra dessa música? Ah, eu tenho certeza que você lembra Não é só do meu tempo, não É do seu tempo também, fala a verdade Essa música ficou muito conhecida na década de 80 Pela cantora Sandra de Sá E essa música me veio à cabeça Porque eu estava aqui preparando a aula pra vocês E aí deu uma vontade de arrumar as coisas por aqui Mas não vou falar aqui da minha arrumação agora não Vou falar pra vocês sobre a nossa aula de hoje Sobre algo que é muito importante pra gente refletir Você já ouviu falar nos três R's? Três R's? Na aula de hoje você aprenderá tudo sobre os três R's Além disso, nós também vamos falar como produzir menos lixo Um outro assunto muito importante pra aula de hoje Que eu tenho certeza que você vai gostar É como economizar o seu rico dinheirinho Por fim, pra fechar essa aula com chave de ouro Nós vamos falar sobre compostagem Como você pode fazer na sua casa Pra reduzir o lixo E quem sabe até cuidar das suas plantinhas Bom, eu nem me apresentei Meu nome é Fabiola Cruz Essa aula é uma aula de ciências É uma aula especial para os alunos das turmas iniciais da EJA E pra deixar essa aula ainda mais inclusiva Eu vou me descrever Bom, eu sou uma professora negra De olhos castanhos escuros Cabelos também castanhos escuros Meus cabelos são na altura do ombro Eu estou vestindo uma blusa branca Bom, pra começar a aula de hoje Eu vou falar pra vocês de alguns dados Que pesquisando lá no site da Multirio Eu pude comprovar Em julho de 2020 Saiu uma reportagem lá Dizendo que a cidade do Rio de Janeiro Produz cerca de 4 milhões de toneladas de lixo por ano Gente, isso é muita coisa E o que a gente faz com tantos resíduos descartados no ambiente? A coleta, a reciclagem São fundamentais Porque poupam recursos naturais Mas também porque são capazes De dar um destino mais apropriado Um destino mais correto aos resíduos Então a gente precisa entender sobre esse assunto Para poder fazer o descarte correto do nosso resíduo A gente já sabe que lixo e resíduo São coisas diferentes Se cada casa tivesse coletores Para separar os principais resíduos Isso ajudaria muito o meio ambiente, sabia? Mas muita gente acha que isso é algo muito difícil de fazer Mas não é tão difícil assim não Não é tão complicado Existem 5 categorias principais Que a gente pode separar o lixo que a gente produz na nossa casa O primeiro é Separar aquilo que é reciclável Então papel, plástico, vidro, metal Você põe ali Um outro Você pode colocar tudo que é orgânico Que é resto de comida, casca de frutas Outros são os rejeitos Porcelana, espelho, absorvente, papel higiênico Isso não dá para reciclar, né? Então a gente coloca separadinho Tem também outro tipo que a gente pode separar Que são aqueles chamados de lixo especiais Então são lâmpadas, baterias Resto de tinta, medicamentos vencidos, óleo vegetal E o quinto seriam as doações, né? Que tanta gente faz E que isso é algo tão importante Porque ajuda pessoas necessitadas Então roupa, sapato, cobertor Para doação Com a reciclagem Podemos cuidar do meio ambiente Mas também economizar o nosso dinheirinho Presta atenção no que eu vou te falar agora O exemplo das latinhas de alumínio É ótimo para isso, né? Quem nunca viu um catador de latinhas? O catador, ele recolhe as latinhas para vender Mas além disso A pessoa que coleta essas latas Faz um grande bem para o nosso planeta Pois preserva os recursos naturais Reduzindo, né? A matéria-prima que é retirada Extraída da natureza Para a fabricação do produto E com a reciclagem A gente sabe que essas latas Não são jogadas Ou melhor Descartadas Em aterros sanitários Lixões Né? Esse Existe um cuidado Quando essa latinha é recolhida Porque ela vai ser reciclada Puxa, é bacana isso, né? O trabalho dessas pessoas Às vezes a gente não dá tanto valor A gente pode chamá-los de prestadores de serviços ambientais Ficou chique, né? Bonito Bom Reduzir Reutilizar Reciclar Esses são aqueles três R's Que eu falei para vocês no início da nossa aula Quando a gente fala de sustentabilidade Esses R's sempre aparecem Essas três palavras São um conjunto de ações Que minimizam os impactos ambientais Causados pelo desperdício de materiais Provinientes de recursos naturais Além de poupar a natureza Da extração inesgotável De recursos Né? Porque se a gente vai tirando da natureza Tirando da natureza Vai ter uma hora que vai acabar Não é? Então fica a dica Todas as vezes que você for comprar Alguma coisa Se pergunte Isso realmente é necessário? Eu realmente estou precisando desse produto? Olha aí uma forma da gente economizar dinheiro Olha só Tem muitas coisas que podemos fazer Mas não fazemos Por achar que pode ser bobo Outro dia eu estava numa lan house E aí eu vi a quantidade de pessoas Que estavam ali na fila Procurando o serviço da lan house Para imprimir contas Gente, muitas pessoas estavam ali só para isso Será que realmente era necessária aquela impressão? Bom, isso eu não sei responder Mas cabe uma reflexão sobre esse assunto Né? Quando a impressão do papel É realmente algo inevitável A gente precisa pensar no que fazer com esse papel Será que as pessoas Reutilizam o lado Que não foi impresso Para fazer um bloquinho Um papelzinho de anotação Parece pouco pensar assim Mas na verdade não é Ah, mas eu prometi na aula de hoje Que eu ia te ajudar também A economizar, né? Então vamos lá Vamos à dica Presta atenção Uma boa dica É evitar Usar produtos descartáveis E escolha sempre Aqueles que são retornáveis Como por exemplo Garrafa de refrigerante Cerveja Que é retornável Uma outra dica É que se a gente quebrar Alguma coisa A gente tem que pensar Se aquele produto pode ser consertado Gente, isso ajuda a economizar E cuida do ambiente Do meio ambiente Confira sempre Se dá para reutilizar Aquilo que você comprou Então pensa também Em consertar Aquilo que talvez Não esteja bom Ao invés de comprar algo novo Procura aí perto da sua casa O comércio local Eu já precisei consertar Alguns aparelhos Já precisei consertar Roupa Sapato E tudo isso foi feito Em lojinhas Perto da minha casa Né? Você que é aluno Trabalhador Como eletricista Sapateiro Costureira Que oferece esse tipo de serviço Sabe a dificuldade Em manter o seu negócio aberto Não sabe? Principalmente nesse período aí Que nós passamos Estamos passando de pandemia Então Vamos incentivar O comércio local Mas quando alguma coisa Realmente Não puder ser reutilizada Não puder ser consertada Não jogue no lixo comum Procure saber Que produto é aquele De que ele é feito Pra poder fazer o descarte Corretamente Pra dar o destino certo A esse produto Procure instituições Ou pessoas Que aceitem esse tipo de material Ou até mesmo Que comprem Olha só Mais uma forma De você ganhar dinheiro Talvez você nem tenha pensado Que algum produto Que foi utilizado por você E que ficou ruim De repente alguma peça Daquele produto Pode ser reaproveitada Pode ser matéria-prima Pra outras pessoas Agora A gente vai falar Sobre compostagem Como eu tinha falado No início E a compostagem Por incrível que pareça Foi uma das palavras Mais procuradas Na internet Sobre como fazer O que ela significa Interessante, né? Então eu vou explicar Pra você Um pouco sobre isso Apesar de compostagem Ter um nome Meio estranho O conceito É algo bastante simples De ser compreendido E até feito mesmo A compostagem Nada mais é Que um processo Biológico Que consiste Em dar Novas finalidades Aos resíduos orgânicos Aqueles restos de comida Cascas de frutas De legumes Que iriam ser descartados No lixo comum Todo esse processo Resulta em um adubo orgânico De excelente qualidade Então pra quem tem plantinho Em casa Fazer o seu próprio adubo É nota mil Vou te ensinar A fazer uma mini composteira Pra você Que tem pouco espaço É o ideal Você tem que pegar Uma garrafa De água mineral grande Aquela de 5 litros E aí você deve fazer Alguns furos Embaixo dela E também Na tampa Pra entrada do ar Pra facilitar Use uma chave de fenda Aí você aquece ela No fogo E faz os furos Pra poder furar Aquele plástico Corte a lateral Da garrafa Como se fosse Uma tampa Use uma faca De serra Uma tesoura Pra fazer Esse recorte Aí Ela já tá pronta Agora é só você Fazer a montagem É muito simples né O primeiro passo É colocar papelão E jornal amassado No fundo Pra absorver O chorume Que é o líquido Produzido A partir da decomposição Do material orgânico Que você vai botar ali Depois Coloque terra Por cima Coloque Também Pode ser Sabugo de milho Cortadinho Pra facilitar O processo Casca de ovo Coloca as cascas De legumes De frutas Que você tiver Sempre picado Até borra de café Também É excelente Depois Você coloca A terra Terminando É só colocar Água Fechar A sua composteira E ao longo Desse processo Quando você perceber Que a terra Tá seca Você deve jogar Água Vai molhando Aos pouquinhos Não é pra encharcar Né gente Por volta De uns 50 dias A terra Estará Pronta Pra ser Utilizada Como um Super adubo Pra suas plantinhas Pra sua horta Tem muita gente Que achou fácil A dica De fazer A composteira Mas acredita Que fazer A divisão Do lixo Que você tem Em casa De forma Reciclável É muito difícil Separar adequadamente O lixo Mas na verdade Não é E o interessante É que a gente Possa envolver Toda a família Nesse processo E aí Você gostou Da aula de hoje? Fala pra mim Hã? Hoje você aprendeu Quem são os 3 R's Aprendeu também Que é possível Produzir menos lixo Que dá pra economizar Dinheiro E ao mesmo tempo Ajudar o meio ambiente E aprendeu também Sobre compostagem Aprendeu até Fazer uma composteira Uma mini composteira Né? A aula Termina aqui Mas pra estudar Um pouco mais Sobre esse assunto Você precisa Dar uma olhadinha Lá no material Do Rio Educa Ah! Uma dica bacana Também Pra todo mundo Que assistiu Essa aula É entrar lá No site Da Multirio E assistir ao vídeo Ser ambientalmente Correto É um vídeo É um vídeo muito legal Tem muita coisa interessante lá Então é isso Eu fico por aqui E até a próxima aula Pessoal Um beijo No coração de vocês Tchau 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 Tchau